Agora é o seguinte, atenção povo de Varginha e adjacências, o que que é isso aí traz ali? Começou, se faz o zui, começou a escapeta esse demônio DCT, povo de Varginha, a crise financeira atingindo o mundo fez com que o ET de Varginha para visitar os seus parentes não está conseguindo pôr gasolina azul na nave e está vindo pela Fernão Dias. Deixa eu ver, o que que é isso? Vamos mostrar, olha esse flagrante, olha isso aí, velho. Olha isso aí, o que que é isso? Olha esse flagrante numa rodovia, circulando nas redes sociais. Será o ET de Varginha voltando para a nossa cidade no sul de Minas? Será que ele está indo lá para São Tomé das Letras? Está meio em fumaça, lá tem um ET lá mesmo, vocês viram a imagem? Tem um ET lá mesmo, está meio em fumaça lá dentro. Será que eles estão, será que eles estão queimando lá dentro folha de bananeira? Fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, 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 só de bananeira. Põe a tela cheia para quem está em casa aí. Você que está em casa, imagina você no seu veículo, quando você vê esse veículo bem diferente registrado aí, passando tranquilamente por uma das pistas, a nave espacial que surpreendeu o motorista e gravou o vídeo. Ô gente, isso aí viralizou na internet, está nos grupos tudo de WhatsApp. Fala uma coisa para mim, você que está aí em casa, você está passando aí, Richard, você passando com o seu carro importado. Qual o carro que você está tendo ultimamente agora, Richard? Um Royce Royce? Hã? Royce Royce, você tem? Você tem um... Ele está com um de Jeep agora, entendi, é. Tinha um Royce Royce, igual o que andava com a rainha da Inglaterra. Agora você imagina o senhor Fernando Dias. Olha lá o ET, olha lá. Aí você encontra um disco voador, ao invés de voar, andando na rodovia. O que que você faz? E detalhe, o disco voador está arriscando muito aí, viu? Arriscando muito. Para andar com esse disco voador na rodovia, só pode andar em dia que está chovendo. Porque para andar na rodovia nesse disco voador não separado, é só em dia de chuva. Com chuva não tem blitz. Hã? Com chuva não tem blitz. Ah, meu Deus do céu. O povo tem que ser estudado. Já não é fala do disco voador. Ah, meu Deus do céu.